Olá, estes são os destaques do Folha Vitória nesta quinta-feira, dia 5 de janeiro de 2023. Obras na segunda ponte prometem encurtar viagens de ônibus em até 30 minutos, com faixa exclusiva para ligação entre os terminais. A Praia de Camburi vai ter mais de 20 atrações de graças a partir desta sexta, incluindo shows da banda Casaca, Alemão do Forró, Jamil e muitos outros. Passagens de ônibus intermunicipal têm reajuste de 5,9% no Estado. A mudança é válida desde o sistema convencional até o Expresso.